Olha só o que a Camila Moura falou com a Flor, que deixou a Flor muito chateada, vamos ver. Não é nem que deixa você chateada, sabe? É tipo assim, muito, muito, muito assim, no fundo do coração. Às vezes, eu tenho a impressão, e eu sei que não é isso, mas é a impressão, é como eu leio, que às vezes, por ser tão boazinha e amorosa com todo mundo, dá a impressão que você tá passando o pano com as paradas que não é pra passar. Eu fui muito julgada, eu não julgo. Essa é a impressão que eu tenho. Mas não vou brigar. E eu sei que não é, você entende? Porque, ó, se eu fosse brigar pelo que ele falou, eu viria que isso... Pô, fala da família. Não, eu não tô falando de brigando. Eu não me mento, por quê? Pode ter ouvido errado, você entende? Eu não é ser boazinha, é ser coerente. Mas é a impressão que dá. Eu não vou brigar por causa do coração. E não é nem que deixa você chateada, sabe? Pode até deixar rolando o vídeo aqui, se quiser, sem o som, tá? Inclusive, galera, obrigado por alertar aí da musiquinha. A gente já tá resolvendo isso aqui, tá? Pra o pessoal poder escutar melhor aí os vídeos. Obrigado, Leozinho, também, que já baixou. O negócio é o seguinte. A Camila Moura, então, ela foi questionar, foi dar ali, né? Uma, né? Flor, você tá passando pano pro Zé Love. A Flor não gostou porque ela foi encurralada, segundo a própria Flor. Não só pela Camila Moura, como pela Flora Cruz. E aí, meus amigos, a Flor chorou pra caramba, ficou triste. Reuniu uma série de pessoas pra consolá-la, dizendo, Flor, você é forte e tudo mais. E ela dizia, não, tá aqui as imagens da Flor chorando. Porque a maior parte das mulheres ficaram do lado da Suelen Gervásio, compraram a narrativa da Suelen de que o Zé Love tinha sido machista. E como a Flor foi a única, ou quase a única, que não comprou essa narrativa, elas meio que colocaram a Flor contra a parede de tipo assim, você tinha a obrigação, por ser a mulher mais velha da casa, a dar exemplo. Ou seja, ficar do nosso lado. Só que a Flor argumenta que ela tem o direito de ouvir os dois lados antes de tomar partido. Mas assim como acontece aqui fora, muitas vezes, a galera que age em bando, diz sempre o seguinte, ou você pensa igual a gente, ou você é cancelado. E é a mesma coisa que aconteceu na Fazenda ontem. Tanto que hoje, senhora Flora Cruz fez questão de espalhar uma fofoca pra muitos participantes, de que a Flor não é burra, de que a Flor passou pano sim pro Zé Love, de que a Flor tinha obrigação, pela idade dela, de representar as mulheres ficando contra o Zé Love. Mas aí é que mora o problema. Vocês viram o nosso chat agora há pouco? A enorme maioria das pessoas se disseram do lado do Zé Love, incluindo muitas mulheres, ou a maioria. Então, lá dentro, o que cola é a narrativa que eles tomam como verdade absoluta. Por exemplo, galera do Paiol quase que toda colocou o Gilção pra sentar no banquinho da exclusão ontem. Porque o Paiol, que temos Vivi Fernandes, Gisele Bicalho, Albert, de Black e companhia, já tomaram partido de que o Bombeiro tá certo na briga entre eles e o Gilção tá errado. Então, o Paiol tá se afundando, defendendo o Bombeiro e atacando o Gilção. Assim como as mulheres estão achando que aqui fora a Flor vai se queimar se ela defender o Zé Love. Porque pra elas é uma verdade absoluta de que a Suelen tem razão e o Zé Love é o errado da história. Vamos acompanhar o que disse a Flora Cruz no dia de hoje. A gente tem uma fotinho dela aí, né? Não sei se é vídeo também, mas após os comentários da Camila Moura sobre a importância de posicionamento no jogo, a Flor desabou em lágrimas no quarto. A jornalista se sentiu cobrada pelos peões e desabafou sobre a sua visão de jogo. Eu só não vou ficar em embates. A Flor chorou, disparou, que também tava se sentindo meio que humilhada. A gente tem um vídeo, né, Leozinho? Então joga na tela pra galera poder ver. Passagem, eu gosto da Flora. Aí você pode tá passando o que tá em cima do muro. O caramba, gente! Eu só não vou ficar em embate. Ó, você errou, você errou. Quando a pessoa gostou, ó, não foi o que você fez. Não se humilha a ninguém. Isso é se posicionando agora. Eu não preciso gritar, não preciso falar, você viu o que ele fez, você não fez. Eu não vou fazer isso. Eu não vou levar e trazer, eu não vou. Respira só um pouquinho. Eu cansei. Bebe a água, que foi. Eu sou paraqueiro, eu não sou. Mas se precisar, eu falo assim, desce você, eu não vou descer. E eu nunca vou me enospeçar uma coisa que é boa. Joginho, eu sou. Joginho, eu sou.